Olá, bom dia! Deixa eu afastar mais isso um pouquinho. Daí, meninas, olha só! Golinha, manga comprida. Gente, vocês não sabem como amanheceu fresquinho. Chovendo, tá gostoso. Minha gente, tá uma maravilha. Tá uma maravilha sabe pra quê? Uma sopa. Hum, uma sopa. Só de legumes e carne, é claro, né? A carne, tu tem que olhar e dizer oi. É bem assim. Gente, esse vídeo é um vídeo só de divulgação. Eu espero que meus brilhantes prestem atenção, derem uma força, porque todas essas pessoas que eu vou falar aqui pra vocês e pelas quais eu vou deixar na descrição desse vídeo são todos brilhantes que estão indo à luta, que estão indo procurar, assim, né? E são pessoas que têm conteúdo, né? Não é aqueles que ficam, assim, repetindo, 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 né? Quero falar primeiro, receitas, 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 tia Mara. Receitas, tia Mara. Gente, não é cuscuz, não é galinha capoeira, não é nada disso. Por favor, né? Ela faz cada coisa deliciosa. Vocês não têm noção. A tia Mara, ela tá com 1.850 inscritos. Ela tem 73 vídeos postados, viu? Ela quer assim um... Ai, gente, que vocês vão lá, dê uma força, assista. Visualização, ela tá precisando de visualização. Quem é que não precisa, né? Então, receitas, tia Mara. Muito bom. Ela tá com uma receita de um doce gelado com pedaços de chocolate. Também tem lá um pão feito de milho, né? Gente do céu, vão lá, tô com água na boca. Tem um outro canal aqui, gente, que, na realidade, é a primeira vez que eu vejo aqui comigo um canal desse tipo. É a dona Dilma Maria Harman. Eu acho engraçado que tanto a tia Mara quanto a Dilma são aqui, Santa Catarina, Florianópolis, né? São tudo aqui de perto. Gente, deixa eu falar uma coisa. A Dilma Maria Harman, ela abriu um canal faz pouco tempo. Não tem... Ela deve ter o quê? Uns dois ou três vídeos postados. O intuito dela, minha gente, é o seguinte. Fazer trabalho voluntário com animais de rua. É, gente. Aqueles animais que o pessoal... Que deixa. Deixa à toa, né? Assim, ó, que não tem pra onde ir, não tem pra onde correr, não tem... E ela, mesmo sem o canal dela, todos os dias, ela alimenta uma tropa, uma tropa de gato, de cachorro, né? Tudo que é animalzinho. Se o animal tá doente, ela tira das economias dela, leva no veterinário. Ela ajuda pessoas que não têm condições de levar o pet, o gato, sei lá o quê, no veterinário. Ela ajuda. Então, assim, gente, ela tá só com dez inscritos. Olha só, dez inscritos. Vamos lá, dá uma força, porque é uma causa muito nobre, né? É a primeira vez que alguém entra aqui na Madu Prado e pede pra fazer a divulgação de um canal que é somente pra cuidar dos animais de rua, pra dar um apoio, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Dilma Maria Rama vai ficar na descrição desse vídeo. Dê a Letícia Barros dublagem. Gente, eu já falei da Letícia pra vocês. Continuo falando. Vamos lá prestigiar a Letícia. Ela só faz dublagens, mas ela parece, assim, uma atriz. É uma menina de 16 anos. Faz pouco tempo que ela completou. Desde a infância, ela tem um problema seríssimo de coração. Ela tem taquicardia, né? Taquicardia. Então, assim, ela já fez várias cirurgias. Há pouco tempo ela teve que ser internada novamente. É uma menina que, olha, não pode nem sair pra estudar, porque o problema que ela tem é gravíssimo. E pra ela não ficar assim sem fazer nada, cabeça vazia, ela abriu no TikTok. Mas vocês encontram, sim, Letícia Barros dublagem. Vamos lá dar uma força. Ela fica tão feliz quando chega alguém lá e diz assim, ah, vim pela Madu Prado. Vamos lá dar essa força, minha gente. Né? Gente, olha só. Tem o Márcio, que ele é hashtag passarinho, hashtag passarinho. Não é hashtag, é escrito. É H-A-S-T-A-G. Hashtag, hashtag. Gente, ele é engenheiro, mas ele adora a natureza. Então, ele é um fotógrafo. Ele é um fotógrafo só de pássaros, de montanhas, tudo que é da natureza. Você gosta desse tipo de vídeo? Você gosta de ter aquela paz, aquela paz interior? Vai lá e assista. Hashtag passarinho. É lindo. É um calmante, é um calmante pra nossa vida. Vamos lá, dê uma força. É o Márcio. O nome dele é Márcio. Mas o nome do canal é hashtag passarinho. Um beijo pra você, meu querido. Isso aí é pros amantes da natureza, tá bom? Hashtag passarinho. Né? Deixa eu ver aí mais uma coisa aqui. Tia Família Sesimbra. Gente, é uma mistura de família, sabe? A mãe é do Nordeste, o marido é gaúcho, ela é do Goiás. Então, assim, é uma mistura. Né? Sesimba. É uma família, assim, maravilhosa. Ela tá começando o canal dela também agora. Ela se acha uma pessoa tímida, viu? É tanto que ela não aparece muito nos vídeos que ela faz. Mas ela também trabalha com planta, com a natureza. Ela mostra o dia a dia dela. Eles estão construindo agora um fogão a lenha. Gente, quem quiser aprender, vá lá. Que eles estão ensinando, assim, passo a passo. Inclusive, eu já mandei meu marido prestar atenção, porque eu quero... O meu sonho é ter um fogão daqueles, né? É que nem a Oxi Menina. A Oxi Menina disse que o sonho dela era ter um fogão que nem o da Sara Kelly, que ela ia fazer naquela cozinha, que ela disse que, né? Olha o fogão. Gente do céu, pelo amor de Tadá. Não é daquele jeito, não. Não é daquele jeito, não. Né? Então, gente, vamos lá. Receitas Tia Mara, maravilhosa, linda e cheirosa. Não deixe de ir lá. É um brilhante. Dilma Maria Harma, né? Que adora ajudar os animais de rua. Gente, vamos dar uma força. Ela está só com 10 inscritos. Vamos lá. Ela é muito tímida. Ela tem um vídeo, onde eu vou depois postar na comunidade, onde ela se apresenta. Vamos lá, gente. Vamos lá dar uma força. O Márcio. Márcio é do hashtag passarinho. É um amante da natureza. Ele tira fotos de pássaros. É cada fotografia, assim, que vocês ficam assim, ó, babando. É muito lindo de se ver. Hashtag passarinho, viu? E a família Sezimba. Família Sezimba também. É tudo coisa... Eu não trago porcaria pra vocês, tá bom? Então, vão lá. Dê uma força. Se inscrevam. Bata o sininho pra receber as notificações. Né? Diga que foi pelo Amado Prado, viu? Todos esses canais aqui vão estar na descrição deste vídeo. Agora, eu quero puxar as orelhas de uma pessoa que eu fiz divulgação há uns dois meses atrás e que ela me perguntou, me telefonou e me perguntou o que que eu estava achando do canal dela. Vocês sabem que eu não sou de rodeio, vocês sabem que eu não sou de mentira. A pessoa é a Joana Dark, do canal Entre 60 e 70, né? A Joana Dark, quando eu fiz a divulgação do canal dela, Joana Dark mostrava umas plantas lindas que ela tinha lá, orquídeas, né? Só que daí, depois que eu divulguei, a Joana Dark começou a fazer live. Live, 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 live. Daí ela me perguntou o que que eu achava. Olha, gente, eu vou ser muito sincera. Joana Dark, eu não gosto do tipo de live que você faz. Primeiro, sempre deitada numa cama. Há câmera mal posicionada que a gente só vê a sua cabeça. Terceiro, esse negócio de você, vá na minha live que eu vou fazer sorteio de dinheiro, você tá comprando o escrito. O escrito a gente não pode comprar. O escrito, ele tem que nos fazer uma visita, se ele gostar da gente, se a gente estiver fazendo um bom trabalho, se a gente tiver um conteúdo bom pra mostrar pra ele. Não adianta você querer iludir com um bujão de gás, com uma conta pra pagar, chamar as pessoas, vamos abraçar fulano, vamos abraçar secrano. Não, pegue o nome das pessoas e faça divulgação, se você quiser. Agora, botar todo mundo de moderador pra cada um, isso aí não existe. Pra mim, não existe. Tem muita gente que vem aqui e me pede pra me moderar, não modero, porque eu tenho pessoas pra fazerem isso, né? E as minhas, eu tenho uma moderadora que é responsável pra dar moderação a outras pessoas. Mas só é dado moderação pra pessoas que realmente a gente conhece. Esse negócio de dar moderação pra todo mundo, pra todo mundo ir visitar uns aos outros. Ai, porque eu vou fazer sorteio. Eu... Tem um canal aí que a pessoa disse assim, apareça na minha live que eu vou fazer um sorteio de 20 real, mas não vou pagar agora porque eu não tenho, é fiado. Gente, que isso? Ou você faz tendo dinheiro pra mandar, ou você não faz. Ou você não faz. Esse negócio de fazer... Pois é, e é isso aí, minha gente. Até eu tive que dar uma paradinha pra me atender uma pessoa ali. E é isso aí. Não tem que estar... Ai, porque eu vou fazer uma live, botar na minha comunidade, quem aparecer na minha live, eu vou fazer... Vamos pra minha live que eu vou fazer sorteio. Não. Não existe... Não existe inscrito comprado. Ou você faz um bom trabalho pra pessoa ir lá, ver, gostar e voltar, ou você fecha seu canal. Um, dois, dois. Desculpe, Joana Dark, do canal Entre 60 e 70. Você me pediu pra que eu desse a minha opinião e eu estou dando com toda sinceridade. Você quer ganhar inscrito? Você quer ter boa visualização? Então, procure bons conteúdos. Outra coisa, não bote doença na frente. Ai, porque eu sou depressiva, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ai, você está querendo chamar os seus inscritos por pena de você. Não. Também não é certo. Eu não acho certo enganar inscrito. O inscrito, a gente tem que ser muito sincera. Se por acaso, um dia, como acontece muito, tem muito inscrito que vem lá nos meus comentários, Madu, tu fez isso assim e assim. Eu venho aqui e peço desculpa. Ou lá no comentário, eu digo, vou me retificar, eu vou voltar atrás, vou falar alguma coisa. E é bem assim, você não compre, não procure comprar inscrito que não existe. Fazer live dando um bujão de gás, pagando uma conta, dando 20, 30 reais, também não é coisa que se faça. conquiste, conquiste o seu inscrito pelo seu trabalho, com o seu trabalho, tá bom? É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, Joana Dark, mas você pediu minha opinião e minha opinião é essa. Não se compra inscrito, se mostra um bom trabalho, tá bom? Um beijo pra vocês. Gente, todos esses canais que eu fiz, a divulgação, receitas, Tia Mara, Dilma Mara Harman, viu? Letícia Barros, dublagem, um beijo pra você. O Márcio, né? O canal dele é hashtag passarinho, é um amante da natureza, lindo. Gente, é lindo, vamos lá. e a família Zezimbra também vão todos estar na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que confiaram em mim e a promoção continua hoje, de hoje pra amanhã. Tchau, gente. Fui. Beijos.